Puts, cartos e Yumi Oh, fuck Temos um problema Eu não sei se vocês vão liberar a P Nossa senhora Muito sem graça, né? Mas eu acho que vocês gostam dessa boneca Vocês ficam felizes quando eu pego Mas eu acho que é muito sem graça Mas vocês sempre ficam Yes, Tristana Wow, uhu Uhu Não é muito boa essa matchup, né? Porque eu sou um AD carry contra uma Irelia, né? Só vaza, só vaza Eu não acho que isso pode ser bom Mas talvez não seja ruim Foi bom, foi bom Ele conseguiu pegar Se ele não pegasse ia ser trágico Ih, morri Quem mata por último, mata melhor Solada Você acha que é isso aqui? É, né? Nossa, Irelia morreu Morreu Meu Deus, só aqui Eu vou me embora Meu Deus 47 pessoas apareceram no mid Nós vamos lutar em cima do Kratos Não Esqueci que a Kindred faz isso Não valeu, eu tava distraído Tava distraído Tava distraído sem Q Não morreu Não é possível Não Não Inaceitável Inaceitável Todo mundo com de HP Matei o Rumble Ah, a Kindred é uma nojeira, né? Ops Putz, eu acho que a PD é gostosinha assim, gente Porque eu bato muitas vezes no mesmo alvo E nem precisa ser do mesmo alvo Pode ser em qualquer alvo Nossa, eu sou tão squishy Não é interessante isso aqui? Fazer os dois Eu gosto, hein? Ult do Tarek e ult da Kindred Ai, 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 ai Tô me queimando Minha boneca é muito boa contra a Kindred, né? Contra a ult da Kindred Ah Nossa senhora Eu acho que esse TP não foi uma boa ideia Ixi Maria Não sei qual é a situação de Flashes aqui Puxa Eu tô marcado pela aqui Chegou minha hora não Sai fora Eu tô muito sortudo nesse jogo Saindo com de HP toda hora Tá rolando uma mãozinha O manto de Nossa Senhora Está sobre nós nesse jogo Eu vou assumir que a Kindred está por perto Pobre Kratos Se ela tiver Flashes Eu fui com Deus aqui Cara, chegou muita gente Puta, é chato pra cacete lutar contra eles, né? Com o Tarek e o Kindred Agora que eu me toquei Ah, eu acho que eu me toquei já faz uns 15 minutos Mas eu só falei agora Sério, é sério que você combinou o Caranguejo Não O Caranguejo tava numa nice ali, cara Pra que fazer isso? Ai, 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 ai Ah, meu pai Quebre a determinação dele Muita coisa Muita coisa Ai, ai, ai Ela não ficou não Ok Deu tudo certo Sim, é divertido jogar de Tristana Mas Precisa de muito autocontrole Pra não ficar se matando a cada 30 segundos Não sei o que eu honro Acho que eu vou honrar a Yumi Mas eu poderia honrar o Jarvan facilmente também Vocês decidem Vocês estão falando Jarvan Só porque vocês são haters de Yumi, né? O Jarvan focou o Caranguejo E errou o Sbite do Baron Mas tudo bem A Yumi me salvou as 37 vezes Sabe o que eu queria ver? Como é que eu não morri? Ah, é aqui, eu acho Que eu quero ver Eu joguei isso aqui muito mal Mas Como que eu não morri Quando eu voltei aqui? Como que eu não morri aqui? Eu acho que a Yumi fez algum milagre Ah, não Ela saiu e focaram ela Foi isso Sabe uma coisa que eu fiz muito sem querer? Mas salvou minha vida Talvez você tenha salvo o jogo O jeito que eu usei meu W aqui Foi completamente sem querer isso aqui Ó, percebam Um W E aí por algum motivo Eu posso usar o W de novo Foi porque eu pulei antes dele morrer, né? Foi completamente sem querer Mas salvou minha vida E talvez tenha salvado o jogo Bom, gente Muitíssimo obrigado Espero que vocês durmam com os anjinhos Ou com os demoninhos O que vocês preferirem Como sempre Boa noite, meus lindos Fiquem bem Obrigado pela companhia de sempre E até Até amanhã Boa noite Tchau 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 Tchau